Música Se for de dó sentir saudade Seria fácil passar por cima Olhar pros lados, andar desligado Inventar outras climas Se não soubesse minhas mentiras No na verdade do meu coração Eu viveria despreocupado Não estaria na tua prisão Nós não tentemos certo Não tem nenhum sinal Não temos nada escrito pra parte final Eu viveria despreocupado E no nosso temporal Quando nós estamos vivendo o carnaval Eu viveria despreocupado 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 O que Deus vai nos devolver Que nunca morra o que há de viver Eu não sei ficar só E não quero aprender Eu não sei ficar só